Olá a todos, eu sou a Rita Maria Matias, mais conhecida como a filha de Manuel Matias, senhor que alegadamente desviou 500 mil euros de uma IPSS e que deixou dezenas de pessoas com salários em atraso. Sou também conhecida como uma das maiores nulidades a exercer atualmente na Assembleia até à data, logo a seguir ao Nuno Melo, quando este foi forçado a deixar o seu assento, por passar mais tempo no bar a comer tostas mistas do que a trabalhar e a jogar paciência no seu computador de bancada. Venho por este meio pedir-vos encarecidamente que acreditem acriticamente em mim quando vos digo que a instalação de WCs mistos nas escolas é uma péssima proposta, se não das piores propostas que já alguma vez passaram por esta Assembleia. Surpreendentemente, até há uns meses atrás tínhamos sido nós a propô-la, mas há que perceber que somos um partido extremamente flexível e que oportunisticamente não nos abstemos de mudar de opinião sempre que for conveniente ao partido. E isso é bom? Ser flexível é bom, segundo as sábias palavras do meu personal trainer. Esta bandeira, extremamente irrelevante para nós, permite-nos mais uma vez sair da irrelevância face à oposição, dado estarmos atualmente sem propostas viáveis e relevantes para o futuro do país. Obviamente, se a oposição fosse contra os WC mistos, nós seríamos a favor, como manda a bula de qualquer partido que não faz a mínima ideia do que anda a fazer e cujo único objetivo é ser sempre do contra, mesmo que as propostas da oposição tenham uma legitimidade inabalável. Quando era criança, forçavam-me sempre a brincar com bonecas da Barbie, talvez por notarem que adorava-se.